Essa menina tá muito independente, viu? Acorda, levanta da cama e tchau! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 3 de fevereiro de 2017. Hoje é dia de vacinação pra Alice. Ela tá ali atrás, não sei se eu vou conseguir ver, porque eu tô gravando com a câmera de trás para dar um pouquinho de flash. Então, a gente tá indo agora, são 8 e alguma coisinha, a vacinação dela é 9 horas, se eu não me engano, 9 e 6. E aí eu vou levar vocês pra passar o dia com a gente. O Luca tá querendo aproveitar e fazer as compras do mês, do mês não, da semana também. Espero que vocês gostem de acompanhar mais um dia com a gente. E aí Acabamos de terminar aqui, agora tem que esperar um pouquinho Alice pegou duas vacinas, uma em cada perna E aí daqui um mês a gente tem que voltar para fazer outra E depois só daqui, só uns 5 anos E aí eles pedem sempre A Alice chorou um pouquinho hoje E aí mês que vem eu tenho que esperar a carta chegar Então se não chegar eu tenho que ligar para eles para agendar E é isso, agora vamos esperar aqui um pouquinho E depois vamos ver se a gente consegue fazer as compras do supermercado Chegamos dos supermercados e compramos essa sacolinha aqui Na MD Discount E essa daqui no Alchã Aqui a gente pagou 70 euros nessa daqui Alchã E 30 euros aqui Geralmente a gente gasta mais ou menos esse valor na semana Porque a gente tem que ir no Alchã para comprar as coisinhas de De merendinha para Alice e essas coisas E a gente aproveita e pega outras coisinhas Dessa vez eu peguei também ovo de codorna para mim fazer para Alice Estou preparando o almoço porque o Luca tem que ir trabalhar às 13 horas e já são 12 horas Estou preparando uma carninha ali com alguns legumes E eu queria fazer uma pergunta para vocês Algumas meninas estavam pedindo para fazer vídeos especificados sobre a Itália Então vocês me deixem sugestões aqui embaixo do que vocês querem ver De qual assunto E tipo, eu tenho várias coisas de supermercado Compras de supermercado Mas eu não sei se vocês interessam por isso Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo Mostrando comprinhas de supermercado Deixe aqui embaixo Que no próximo eu posso fazer para vocês, tá bom? Mostrando o que a gente geralmente compra na semana O quanto a gente gasta O que custa cada item E é isso Me deixem aqui nos comentários para eu poder saber E gravar o que vocês gostam de assistir, né? Que vocês estão no público Mas é isso Agora eu vou terminar a carne ali A Alice dormiu Vai atrapalhar as horas todinhas hoje Mas enfim Depois eu volto para falar com vocês Dar um update Faltam 5 minutos para as 1 da tarde A Alice já acordou Já papou E está ali comendo uma laranjinha Chupando uma tangerina Eu teria que agora dar uma arrumada ali na geladeira E organizar essas coisas que ainda estão fora Mas o sol está saindo Que legal Mas eu queria ali também imprimir algumas coisas Nos jogos que eu fiz para a Alice Nossa, meu botão já está pela metade Mas eu não sei Porque minha cabeça está torrando de dor Então eu não sei o que fazer Eu acho que eu vou esperar a Alice terminar ali E vou lá imprimir as coisas Só que eu não acho de jeito nenhum O meu Meu pendrive Vou dar uma procurada ali Mas eu vou esperar ela terminar ali primeiro Depois eu vejo o que eu faço E dou update para vocês novamente Update Cheguei em casa Fui lá e imprimi os negócios rapidinho Que eu queria Depois eu mostro para vocês como que eu vou fazer e tal E agora são 1h25 Como eu sei que a Alice não vai dormir agora E minha dor de cabeça já passou Que eu tinha tomado remédio antes Eu vou tentar organizar a minha geladeira Eu não vou lavar ela de lavar, lavar, lavar Mas eu vou passar um paninho Com detergente, alguma coisa assim Para tirar um pouquinho da sujeira que tem E eu vou mostrar para vocês agora Vamos lá Música A Alice dormiu Uma mísera horinha Eu acho que eu dormi também Porque Eu acordei e ela já estava chorando E ela tipo dormiu 3 horas E acordou 4h30 Enfim Eu dei uma cochilada aqui no sofá Porque cara, eu estava precisada E agora ela está ali assistindo a tal da marcha dela Eu estou com preguiça Muita preguiça Muita preguiça mesmo Vou ver Cara, já são quase 5 horas Falta 10 minutos para 5 Vou esperar ela terminar E tomar um banho Vamos ver o que eu faço mais interessante Eu quero subir esse vlog ainda hoje Então eu vou tentar jogar os vídeos ali no computador Para editar os sinais O bom que tem que ter 3 horas de diferença É que eu tenho 3 horas a mais Digamos assim Para mim poder editar vídeo E aí eu tenho que tomar banho e colocar óleo de coco no meu cabelo Porque está o Tenho que fazer as unhas Mas eu acho que é fazer as unhas e secar o cabelo E fazer amanhã Porque amanhã não vai ter mais nada de interessante para fazer É só lavar roupa mesmo Enfim Depois eu volto para falar mais com vocês Quer descer? Pede o papo para te tirar Me tira por favor Pede o papo para te tirar E aí